Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do Youtube, quem falei é o mesmo, Braia Saeta e mais um carro pelo Youtube rapaziada, dessa vez uma Hyundai Santa Fe, rapaziada, 2014 o ano de fabricação dessa nave e um modelo 2015, lembrando, esse carro aí, ele é V6, só é muito forte, esse carro tem torque, hein, ele já tem esses detalhes aqui originais, muito bonito, xenão original de fábrica, com farol baixo e alto, o milho era amarelo, a gente já fez a substituição pro LED, é isso aí, essa Santa Fe tá muito louca rapaziada, só das Black Piano, tá com película titânia, vou fechar os vídeos até atrás, olha aí só, película semi-refletível, tem um leve espelhamento, muito bonita, tem uns detalhes cromados aí também, maçanetas, bonita, com derretido solar, olha isso aí, interior terracota também, os bancos, coisa linda. Rapaziada, o que a gente vai tá fazendo hoje nesse carro? A gente vai tá melhorando o som, esse carro está com som original, ele tem uns 4 palantes de porta e tem um subwoofer original de fábrica aqui no porta-manos, porém a gente vai fazer uma troca aqui, a gente vai instalar um som aqui mais potente, com duas subwoofers, né, de 15 polegadas, cada um ele apresenta 500 WMS, o par da 1000, rapaziada, vai ficar forte som, os palantes de porta a gente vai deixar o mesmo mesmo, vai deixar o original, não vai colocar aqui de duas mils, vai manter o mesmo, o original de fábrica, olha o som original, Música 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 É isso aí, rapaziada, o som original desse carro já é muito bom, ele já tem aí uma voz muito boa, né, com estéreo, ele também já tem um sub já original no porta-manos, e a gente vai tá fazendo a instalação desta caixa aqui, olha isso, rapaziada, dois subwoofer JL áudio, cada um aqui apresenta 500 WMS, os dois juntos da 1000 WMS, muito top, rapaziada, ele é de 15 polegadas, parece que foi sob medida pra esse carro mesmo, né, ficou certinho, tava no Golf TSI esse som aqui, e agora passou pra essa santa, é isso aí, o cliente já trouxe aqui o conversor também, esse carro ele não tem saída RCA original, né, no multimídio, que é o multimídio original, a gente vai colocar esse conversor da Stetson, é isso aí, ó, cliente que trouxe, a gente vai fazer a instalação, é isso aí, a gente vai instalar também o módulo Tarampis, rapaziada, o módulo Tarampis ele é 2500, esse daqui, ó, vai ser ligado só o grave, só o mono mesmo, não vai ligar os alto-falantes de porta, a gente vai pegar o sinal aqui do subwoofer original, que vem aqui, ó, é isso aí, então vamos começar o serviço, não está instalado ainda, ele só tá aqui só de transporte mesmo, esse a caixa, mas não tá ligado ainda, ó, o som tá tocando, não tá batendo, ó, é isso aí, a gente vai instalar esse módulo aqui também, rapaziada, depois eu vou mostrar pra vocês onde que foi, onde a gente colocou, e vamos usar aqui 7 metros de fiação de 21 milímetros, certo? Então, fica bem legal aí, vão acompanhando, vai utilizar também um cabo RCA de 1 metro, isso aí, vai ficar bem legal o som dessa nave, vão acompanhando aí e vejam o projeto. Então é isso aí, rapaziada, som da Santa Fé finalizado, projetinho aí top nessa linda nave, vou mostrar pra vocês aí como que ficou aqui atrás, pessoal, o som tá batendo demais, olha isso, dois sub de 15 da JL Audio, cada um aqui tem 500 WMS, os dois juntos da 1000, tem os dois dutos aqui, aqui o módulozinho da Taramps, DSP-2500, é isso aí pessoal, ele é digital, afiação aí tudo bonitinho, os fios aqui de 21 milímetros, os fios tá passando aqui por baixo, aqui ó, fica tudo perfeitinho, tudo bonitinho, é isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês agora tocando, tá batendo muito, lembrando, a gente pegou a saída sub, que esse carro tem o sub original, a gente pegou a saída desse subzinho, agora eu vou colocar aqui uma música, pra vocês poderem ver, como que tá tocando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.